A CIDADE NO BRASIL 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 Vem que eu quero te amar, não dá pra esperar Meu sonho de amor, minha doce paixão Não dá pra esperar, preciso te amar Menina, você é meu sol de verão O seu amor queima dentro de mim É um fogo ardente que nunca tem fim Eu sei que essa chama não vai se apagar Vem que eu quero te amar, não dá pra esperar Meu sonho de amor, minha doce paixão Não dá pra esperar, preciso te amar Menina, você é meu sol de verão Vem que eu quero te amar, não dá pra esperar Meu sonho de amor, minha doce paixão Não dá pra esperar, não dá pra esperar Não dá pra esperar, preciso te amar Menina, você é meu sol de verão Menina, você é meu sol de verão Aplausos